Olá, um acidente aqui na BR-277, aqui no KM-595, aqui próximo ao Guarujá, uma colisão dos veículos acabou tombando nessa colisão. O veículo se encontra tombado na pista, corpo de bombeiros no local, SAMU também prestando um apoio, a ambulância do SEAT, são dois veículos que acabaram se envolvendo nessa colisão, a BT do corpo de bombeiros já se encontra aqui fazendo o atendimento, e olha aqui para vocês verem a situação que se encontra esse veículo, aqui o outro veículo está tombado, a ambulância do SEAT atendendo aqui uma vítima, é o segundo acidente hoje no perímetro urbano aqui da cidade de Cascavel, essa Hilux se encontra aqui tombada na lateral da via, então começaram os acidentes aqui no perímetro urbano da cidade de Cascavel, colisão auto-caminhonete, corpo de bombeiros no local fazendo o atendimento, a equipe do SAMU também prestando um apoio, na verdade são três veículos envolvidos, ali embaixo se encontra outro veículo que acabou se envolvendo nesta colisão aqui na BR-277, esta caminhonete se encontra tombada, a princípio ainda não temos a quantidade de vítima, três veículos envolvidos nesta colisão aqui na BR-277, aqui no perímetro urbano da cidade de Cascavel, duas ambulâncias do SAMU no local, duas do SEAT, uma do SAMU, prestando apoio neste acidente envolvendo três veículos, um veículo se encontra tombado na lateral da via, olha só a frente desse veículo bastante danificada, Corpo de Bombeiros aqui fazendo o atendimento, a pessoa vem com a família, com criança no acidente, o Corpo de Bombeiros pede para eles saírem da bate-boca com o socorrista, a vítima se encontra bem, segundo informações aqui do Corpo de Bombeiros, três veículos se envolveram nesta colisão aqui no perímetro urbano da grande Cascavel, olha a situação dessa Hilux, se encontra tombada aqui na via, aquele outro veículo se encontra, acabou descendo aqui a lateral, foi parar ali próximo da marginal, colisão alto, alto, seguida de capotamento aqui na BR-277, aqui no perímetro urbano da grande Cascavel. O SEAT vai ter bastante trabalho agora, uma ambulância do SAMU parou aqui para prestar um apoio, duas ambulâncias do SEAT, um outro veículo se encontra, acabou descendo aqui na marginal, ainda não sabemos a quantidade exata de vítimas nesta colisão aqui no perímetro urbano da cidade de Cascavel. Hoje já foi dois acidentes, recebemos a informação também de um a outro acidente, queda de moto em Laranjeiras com duas vítimas, código 3, e o SEAT está fazendo o atendimento a essas colisões que estão acontecendo nas rodovias. Aqui é uma BT do Corpo de Bombeiros fazendo a sinalização, a sinalização, chegaram rápido aqui, Corpo de Bombeiros, esse veículo aqui danificado, caminhonete tombada. Cícero, quantas vítimas? São três vítimas sendo atendidas. Alguma vítima com gravidade? Ela não está em risco de vida, tá? É uma vítima que tem alguns ferimentos, está sendo avaliado, mas a gente classifica aí com uma vítima sem gravidade, sem risco de vida. Essa colisão envolveu três veículos? São três veículos, um caminhonete, eu acho que é isso. Então, duas vítimas aí? São três vítimas, são duas vítimas aqui na caminhonete e uma vítima aqui no Corolla. Uma vítima do outro peito, não necessariamente. Está ok, Tenente, muito obrigado.